A manilha aí Tomou cuidado aí, Natalino Cuidado, Natalino, aí tem uma manilha aí que pode ter arrancado ela, viu? E aí O que é que você fala, Natalino, sobre a chuva? Foi passado, teve um inverno, ele começou no dia de 18h desse mês Capão desceu a água Me tornou vinho na mesma opção, foi mais atrasado Agora aqui eu estou brigando a casa Agora não tem que ter um palco E aí